Tchururururu 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 Deus eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda não dá pra aguentar Meu coração está fechado batendo sem jeito Deus esse nó na garganta vai me sufocar Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas Que não sentia mais nada que o sonho acabou Que eu já sabia de tudo e fingia não entender Ou era cego o bastante pra não perceber Deus o que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo que eu sonhei Deus o que fazer Se ainda eu gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca não dá pra aceitar Ela nos braços de outro buscando não sei o que Alguma forma de amor que talvez eu não possa dar Deus eu queria poder descobrir se ela está feliz E se algum dia pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu Ou descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu Deus o que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo que eu sonhei Deus o que fazer Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus o que fazer Deus o que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo que eu sonhei Eu já sei E tudo melhor De obedeWork your vida De outro Meu Deus Precisão Legenda Adriana Zanotto